Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje eu tô assim bem classe média que é pra vocês entenderem de qual lugar de fala eu tô partindo. Chega um momento na vida da gente que não dá mais pra aceitar os discursos absurdos que a gente ia bombardear todo dia. Então assim, se você por um acaso ainda acredita que existe uma guerra às drogas pare imediatamente. O que existe é uma guerra aos pobres. Porque eu podia, por exemplo, dizer que os grandes traficantes não estão lá na favela eles estão num senado, não é brasileiro. Eu podia dizer o quanto os empresários ganham dinheiro em cima do consumo de drogas recreativas. Eu podia dizer o quanto as empresas de farmácia também ganham dinheiro ao impedirem o uso medicinal de maconha e de canab, canabadiol. Olha lá a substância da maconha, porque eu não fumo, infelizmente, não sei. Eu podia dizer isso tudo, mas eu não vou dizer isso tudo. Eu vou dizer que independente disto tudo, não dá pra gente achar normal crianças serem alvejadas por fuzil nas suas escolas, nas suas comunidades, indo pra casa porque alguém está combatendo o uso de drogas. Assim, porque se você pensa mesmo que as pessoas, que a PM entra na favela pra enfrentar o tráfico de drogas, que o tráfico de drogas é a raiz de toda violência, de todo crime no Brasil, se você realmente acredita nisso, eu quero que você pare agora e me responda se esse enfrentamento vale a vida de crianças e adultos que moram na periferia, que são vítimas diariamente deste tal confronto. Se você acha que sim, eu queria te anunciar que você falhou como ser humano e você é uma pessoa absolutamente desprezível. Você está colocando a vida de outras pessoas que provavelmente não tem nada a ver com você, porque você está no conforto do celular da classe média e de bairros onde você acredita que o roubo à propriedade privada é o grande problema, tá? Você tem essa preocupação, enquanto essas outras pessoas têm a preocupação se elas vão conseguir voltar vivas pra casa porque o Estado pode atingi-las com bala perdida a qualquer momento. Se você classifica que esses são sacrifícios que valem a pena ser sacrificados, você não merece nem estar respirando mais no menor que a gente. Se você acha que está defendendo a justiça, se você está defendendo os seus próprios interesses, está na hora de você acordar pra cuspir que você é causa do problema. Se não tivesse tanta conivência da classe média com as execuções de pessoas pobres da comunidade, talvez a gente conseguisse pressionar o Estado para que algo fosse feito. Mas enquanto as pessoas que acreditam que detêm o poder de compra não se movimentam porque não é com elas, porque elas acreditam que o problema delas é o arrastão, é o latrocínio apenas, e que, portanto, ser executado pelo Estado é aceitável, Enquanto a gente não mudar esse raciocínio, não adianta a gente tentar evoluir como sociedade. Não existe guerra ao tráfico. Você não pode ser tão estúpido pra acreditar que estamos há 20 anos lutando com armas contra traficantes e não conseguimos nunca melhorar nada. As taxas de violência só crescem. Sabe quando a taxa de violência estava baixa? Sabe quando a taxa de violência estava baixa? Durante os governos de esquerda, a taxa de violência estava muito mais baixa. Por quê? Porque não existia a tentação do crime pra pessoas que simplesmente queriam sobreviver. Porque, assim, também não tem como você ignorar que estar num ambiente onde o Estado é seu inimigo, onde o Estado não provê saúde, educação, alimento, segurança, emprego, você vai se sentir muito mais associado ao que dizem que é o crime organizado, porque o tal do crime organizado te dá tudo aquilo que o Estado não dá. Isso não é uma análise incrível, sociológica, não precisa de 10 minutos. Pensam. Porque se as pessoas esperneiam, brigam, gritam, assassinam, agridem por causa de beijo gay na novela, imagina quando elas não tiverem comida, remédio pra sua família. Essas mesmas pessoas que criticam porque, ai, todo mundo que mora na comunidade é conivente com o crime, seria a primeira a ser conivente com o crime, a participar disso tudo, a querer uma vida melhor a troco do que quer que seja. Porque é o mesmo pensamento de sacrificar os pobres para ter segurança, é o de atacar o resto da sociedade para ter subsistência. E a serencha do bolo é a seguinte. Quando você tem confronto entre facções criminosas, o número de fatalidades é menor do que as operações da polícia. A PM do Rio de Janeiro já matou uma infinidade de pessoas esse ano porque ela é gerida por um sociopata que aplica a necropolítica da sua forma mais esdrúxula, literalmente matando as pessoas e dizendo que assim vai se combater o crime. Como se eu pudesse matar todas as pessoas, vou matar todos os criminosos, e resolver assim o problema do crime organizado. Isso não faz o menor sentido. Se a gente mata todos os criminosos para resolver o problema do crime, nós criamos novos criminosos, que são chamados de assassinos. Porque matar pessoas não pode ser jamais qualificado como um processo de paz. Eu não posso de forma nenhuma acreditar que eu vou ter paz executando outras pessoas, culpadas ou não. Tudo isso é uma grande problemática. A gente pode falar da problemática dos presídios que não ressocializam ninguém, das problemáticas sociais de modo geral. Eu não quero entrar nesses pontos. Eu quero entrar no pensamento do ser humano que acredita que guerreando contra a favela, ele vai obter paz. Não é possível que se existe guerra, no nome da proposta, você possa ter qualquer tipo de paz. Inclusive paz interior. Se você tem paz interior, você não presta. É bem assim. E aí você me pergunta, mas Melissa, ou Melissa, você não acha realmente que as pessoas devem enfrentar o tráfico de drogas que fomenta o crime organizado? O que você acha? Olha, eu queria, de verdade, assim, eu queria de verdade fazer a seguinte pergunta para você. e se, e se, a gente pegasse toda a polícia que invade morro, que atirem traficantes, se a gente pegar todas essas pessoas e colocasse elas para patrulhar o asfalto? Porque o seu problema não é o asfalto, não é a sua segurança. Você mora no asfalto, você está preocupado com a sua segurança, você não está preocupado com o tráfico de droga, quem consome droga, quem consome, isso não te interessa, o que te interessa é que você não quer perder o seu carro, não quer arrastão, não quer sofrer latrocínio, certo? Então, se a gente pegar todos esses policiais que morrem em confrontos, que são usados de bucha de canhão, e distribuir eles pela cidade em patrulha extensiva, e deixar o tráfico de drogas lá, que é a truca dele, o que será que acontece? Já parou para pensar? O que será que acontece se a gente simplesmente deixar o crime organizado lá? E se preocupar em proteger? O cidadão de bem, de classe média, que vota no Wix, porque afinal de contas ele quer se sentir em segurança, porque está muito difícil viver nessa grande cidade. O que será que acontece se a gente parar de guerrear contra a favela e passar a proteger, então, essas pessoas de bem? Já que essa é a proposta. O que será que acontece? E a prova pensa nisso? É com essa pergunta que eu finalizo esse vídeo para você, cidadão da classe média, cidadão de bem, cidadão que tem parentes de bem, não é mesmo? Deixa você pensando nisso. Agora, você que é de comunidade, que é de favela, que sofre de violência do Estado o tempo inteiro, eu queria dizer que, infelizmente, ainda são vocês por vocês, porque se depender da classe média, defendê-los, vocês vão continuar sofrendo tudo isso. e que, infelizmente, as pessoas da classe média ainda não atingiram o mínimo de civilidade para defender os seus iguais. Eu vou sair por ali e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí, agora, a pessoa vira e fala Ah, por quê? Afinal de contas, todo mundo parado a usar drogas, não tem mais tráfico de drogas, e aí, acaba a violência. Amor, paixão, moreco, tu acha que toda essa indústria existe apenas por causa de seus usuários. Se todo mundo parar de usar drogas amanhã, esses bandidos todos vão começar a distribuir flores e se tornar parte da sociedade civil trabalhadora. Acorda, né?